1, 2, 3 Andou Andou, mamãe 1, 2, 3 Que lindo, mãe, andou Vamos de novo Calma, encosta aí 1, 2 1 Eu vou ajudar você, eu não deixo você cair não Vai, encosta aí Vai de novo, Heitor, de novo De novo, mãe Anda de novo, agora já está de palhaçada Vai 1, 2 1, 2, 3 1, 2, 3 Vai só cair no teu ombro Bora Vamos lá, Matiê, vai 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3